Olá pessoal, muito bom dia e eis que começamos mais uma semana no Planetinha Azul. Esta semana que vai do dia 7 de dezembro ao dia 13 de dezembro, a segunda semana desse mês, ou melhor, desse mês que, enfim, já estamos chegando ao final do ano, não é mesmo? Vai ser marcada, essa semana vai ser marcada por uma lua minguante, precisamente, uma lua minguante começa com uma lua minguante em virgem. Isso é muito bom para a gente ter foco na saúde, no trabalho e na paz de espírito, o que é muito importante, precisamente, nessa semana e eu vou explicar porquê. Nós temos inúmeros eventos celestes super importantes acontecendo na semana que vem. Nós estamos numa temporada entre eclipses. Tivemos um eclipse recentemente, no dia 30 de novembro, e vamos ter outro daqui a pouco, na segunda-feira da semana que vem, no dia 14 de dezembro. Então, como nós estamos entre eclipses, é um momento de revelações, reviravoltas. Tem muita coisa acontecendo nesse período. Na próxima semana, nós ainda teremos eventos celestes raros acontecendo. Nós temos, como eu disse, inclusive, na sexta-feira da semana passada, a entrada de Júpiter em aquário, a entrada de Saturno em aquário, e temos ainda o que se convencionou chamar de a grande mutação, que é o encontro desses dois planetas no zero grau do signo de aquário, no dia 21 de dezembro. Então, tem muita coisa acontecendo, eventos, alguns que acontecem de uma maneira que nós já vivemos esses ciclos antes, outros são ciclos raros, e prometem grandes chacoalhadas aqui no planetinha, grandes viradas de página na nossa maneira de ser e estar com o mundo para os próximos tempos. Então, se a gente está numa semana de lua minguante, eu acho que esse é um momento muito apropriado para nós nos apropriarmos dessa lua minguante, no sentido de que tudo o que mingua, finaliza. A lua minguante nos fala de finalizações, processos de finalização, de encerramento, de fechamento de algumas coisas, onde nós nos tornamos em nível emocional muito mais calmos, cautelosos, maduros. A lua minguante é a lua das senhoras e dos senhores, é quando a gente encontra equilíbrio emocional. Então, que nós estejamos com os nossos ânimos mais arrefecidos para a gente ir se preparando calmamente, na medida do possível, mais calmos é possível, para a gente ir se preparando para as grandes reviravoltas, momentos de transição importantes que acontecem aí entre essa semana e a semana que vem. É um período de transição. Bom, mas nesta semana temos alguns aspectos que são importantes, sim, e que merecem ser falados. A gente começa, sabe por onde? A gente começa com os aspectos formados por Netuno. Netuno em peixes, Netuno é o deus dos mares, né? Para a psicologia junguiana, ele é, em alguma medida, a própria inconsciência. A gente vai ter nessa semana, Netuno formando aspectos tensos, com o Sol e com o Mercúrio. Com o Sol, esses posicionamentos ficam precisamente entre quinta e sexta-feira. E para Mercúrio, fica para o final de semana. Quando Netuno sim dispõe, com essas duas figuras, Sol e Mercúrio, o que a gente pode esperar? A gente pode esperar um efeito meio de bruma, meio de névoa. A gente não enxerga as coisas com muita clareza. A gente não sabe se os nossos goals, se os nossos objetivos, se as emoções dos outros, se projetos, se ideias estão próximas, se estão longe, se são concretos, se não são concretos. Então, muito gira em torno de ilusão, de fantasia, de um efeito distorcido de imagem e de percepção. Então, nós teremos isso como o Sol. Então, a gente não pode confiar muito precisamente naquilo que a gente vê, talvez muito mais naquilo que a gente sente, mas também é muito importante a gente se certificar disso. E no final de semana, a gente tem aspectos complicados com Mercúrio, que é o Deus da comunicação. Então, para o final de semana, a gente pode ter uma mensagem distorcida, uma fake news, um julgamento indevido. As coisas não são exatamente como a gente está enxergando. Então, a gente pode esperar isso para essa semana. Como são eventos envolvendo o Netuno, que envolvem ali do meio para o final de semana e o final de semana, teremos esses períodos mais comprometidos pela nossa capacidade de percepção. E se nós temos a nossa capacidade de percepção prejudicada, contaminada, com qualquer outra qualidade, é muito importante, de novo, a gente se apropriar de uma lua minguante. Olha, paz, calma, paz de espírito, silêncio interior, senão a gente não consegue fazer as coisas que a gente tem que fazer. Mas, para essa semana, há também posicionamentos positivos. Aliás, há dois posicionamentos que são bem positivos, apesar desses posicionamentos com o Netuno. A gente tem um aspecto muito bacana da Vênus com Plutão, a Vênus em Escorpião, em bom aspecto com Plutão, que é seu planeta regente. Então, a gente pode imaginar, dentro da esfera dos relacionamentos amorosos, em Escorpião são profundos, a gente está falando da profundidade do amor, a gente pode estar falando de relacionamentos que, se estiverem comprometidos com sentimentos verdadeiros, com combinados verdadeiros, e com um lastro de experiências, de memórias bonitas, não tem por que esses relacionamentos se desfazerem. Então, toda vez que Escorpião entra em cena, e em alguma medida também uma Vênus em Escorpião, ou melhor, que Plutão entra em cena, e que a Vênus em Escorpião também entra em cena, a gente pode falar de qualquer coisa meio Fênix. Então, seria, digamos, um momento importante para o renascimento do amor. Talvez aqueles relacionamentos que a gente pensasse que estivessem ou finalizados, ou de stand-by, qualquer negociação dentro desse acordo amoroso, que estivesse ali a um passo da coisa se desfazer, quem sabe ele venha ali ressurgindo das cinzas. Então, a gente tem relacionamentos amorosos de novo, se encantando por esse lindo acordo, envolvidos numa paixão que renasce. Então, pode ser o reacender de várias paixões, de relacionamentos amorosos, que a gente achava que estavam muito próximos do fim, mas que nada, de repente, eles aparecem aí com força total, de fato, ressurgindo das cinzas, como uma Fênix. Para além disso, nós temos aspectos muito favoráveis do Sol com Marte em Ares. Então, nós temos o Sol em Sagitário, o Sol da expansão, o Sol do otimismo, o Sol da fé, num aspecto super positivo com Marte, que é o Deus da ação em Ares. É uma união de planetas no signo de fogo que nos dá tudo isso, que potencializa tudo isso. Fé, coragem, otimismo, garra para correr atrás das coisas que a gente acredita, e isso é muito bem-vindo. Dentro desse panorama pandêmico tão difícil, Europa enfrentando a crueza da segunda onda, Estados Unidos e Brasil, nem sabemos ainda se estamos na primeira onda, se estamos na segunda, mas pouco importa. Um número muito grande de pessoas sendo hospitalizadas e óbitos, né? Isso deve maximizar essa semana. Então, é muito interessante, é muito importante e é bonito que a gente tenha essa garra pela vida, que a gente lute pela vida e pelas outras coisas da vida, pelos amores, pelos projetos, pelo trabalho, por tantas coisas que a gente tem que lutar, enfim, para a gente viver uma vida mais justa e equilibrada nesse ano tão desafiador. Então, temos esses dois posicionamentos que são muito bonitos, relativos a Vênus, relativos a Marte, relativos ao amor, relativos à garra e à fé da gente correr atrás das coisas. No entanto, nós temos também esse Netuno que nem sempre nos deixa enxergar as coisas com tanta clareza. Veja bem, não é fácil traduzir o que esses caras todos os dias estão tentando falar para a gente. A vida é feita de antagonismos, às vezes a gente tem forças que nos puxam numa direção e às vezes a gente tem forças que nos puxam noutra direção. Para algumas pessoas, essa força de cá vai ser mais forte, para outras pessoas, essa força de lá vai ser mais forte. Então, a gente tem que ter muita, como eu disse, paz de espírito e silêncio interior para a gente entender essas forças ao nosso redor e dentro de nós e vice-versa, que vêm de uma maneira, eclodem da gente e contaminam o ambiente também de uma maneira positiva. Bom, eu acho que é isso que eu tenho para a gente. O mais bacana é o seguinte, estamos numa semana de lua minguante e é justamente isso, que a gente tenha sabedoria, calma, tranquilidade, que a gente saiba respirar, que é fundamental para a gente tomar as decisões importantes ou, às vezes, não tomar decisão nenhuma. Às vezes, não entrar em ação também é uma medida importante, depende da situação. O bacana é isso, que a gente tem uma semana de lua minguante antes dessa super semana que vem, que vai nos brindar com imensos movimentos, movimentações planetárias, posicionamentos planetários, novos aspectos, que são, digamos, uma virada de página nesse tempo que nós estamos vivendo agora. Então, que a gente se prepare da melhor maneira possível, de novo, com paz no coração. Queria ler os comentários de vocês, vamos conversando durante a semana. Eu desejo a todos uma semana de muita luz, de muita paz no coração. Às vezes, até falar com mais calma, de uma maneira mais pausada, nos faz entrar numa sintonia mais tranquila e mais madura para resolver as coisas. A gente se encontra de novo amanhã. Um beijo no coração, que o céu nos guie e que o amor nos transforme sempre. Um beijo no coração, e que o amor nos transforme sempre como e o amor nos transforme sempre. São um beijo chato.